A Toyota Empilhadeira chegou em São Luís para revolucionar. A líder mundial de mercado inaugura sua mais nova loja trazendo o que há de melhor para você. Com uma estrutura moderna pronta para lhe atender. Comforto, segurança e qualidade acima de tudo. Como vocês já sabem, existem filhadeiras e existem Toyota. Nós somos número um de mercado, nós somos Toyota.